Aqui é minha casa, é minha segunda casa, eu amo trabalhar aqui. Comecei a trabalhar na Cooper Campus dia 27 de novembro de 1973. E eu fui a primeira mulher a trabalhar na Cooper. E como começou a minha história? Eu, eles precisavam de alguém, começou na safra de trigo. Eles precisavam de alguém que gostasse, entendesse de matemática, porque eu tinha que fazer os cálculos, né? Eu comecei a trabalhar na área de cereais, na safra de trigo. Precisava fazer os cálculos de umidade, impureza. Aí, como eu era muito boa em matemática naquela época, eu fui indicada. E lembro-me bem que o Sr. Sigfredo, que era o nosso gerente da época, ele foi lá em casa me oferecer trabalho. Nós estávamos precisando muito de trabalho. Aí, aceitei e vim. Comecei. Nós éramos, acho que 20 funcionários, aproximadamente 20 funcionários. Naquela época, tinha, era 295 associados. Aí, cheguei meia tímida, porque nunca tinha trabalhado fora e a primeira mulher... Até o pessoal comenta hoje, na brincadeira, que eu fiquei esperando no barranco a Cooper Campus abrir, pra mim vim trabalhar. Naquela época, era tudo manual, era muito difícil, era bem mais difícil, mais trabalhoso. Claro que o movimento era bem menos, mas o trabalho era muito alto. Nossa, a gente trabalhava direto na safra até 10 horas, 11 da noite. Nós trabalhávamos sábado, domingo. Se não me engano, em 1989, que começou a ser implantado o sistema digital. E foi o meu setor que começou. Lembro-me bem que a gente começou a fazer um trabalho, né? E foi o meu setor que começou a parte digital. Também foi um pouco complicado, porque a gente não tinha muito entendimento. Naquela época, era uma filial, né? Depois, logo uns dois, três anos depois, começou a filial da Anitta. Depois veio a de Campo Belo, depois veio a de Curtibanos e com isso veio todos os filiais. São 37 filiais de cereais. A evolução foi muito grande, né? Porque o movimento aumentou demais. A Cooper Campus cresceu muito, porque teve todo o pessoal, assim, tanto a diretoria, quanto os associados, quanto os funcionários, sempre foram honestos e competentes, né? Por isso a cooperativa cresceu nesse porte. Temos 70 filiais, 37 de cereais. E, nossa, é muito orgulho trabalhar aqui. Casei, né? Eu trabalhava já aqui, quando eu casei. Tive meus dois filhos aqui, claro, porque trabalhei 47 anos aqui. Minha vida inteira foi aqui. Foi meu primeiro emprego. E continuei sendo... Só tive um emprego e foi com o Cooper Campus. Para mim, a família é tudo para mim. Eu trabalhei e me dediquei também por eles, né? Criei dois filhos. Tenho Ana Paula, Paulo Henrique, que são a minha vida. Dediquei muito também ao meu trabalho por eles, né? A família é importante para mim. Agora eu tenho duas netinhas maravilhosas também. Tudo no contexto Cooper Campus. Tudo meus sonhos aqui dentro. Consegui a minha casa própria também, com o meu esforço, o meu trabalho, graças a Deus. Quando a gente começou lá naquela época, em 1970, e eu comecei em 73, a gente não imaginava o quão a cooperativa ia chegar. E chegou nesse patamar. Ela é uma potência na área de agricultura. E eu creio que não vai parar por aí. Ela vai para frente muito mais. A diretoria é muito arrojada. E eu acho que o futuro vai bem mais promissor. Nesses 47 anos de trabalho, que eu vou completar agora dia 27, 47, passou muitas pessoas, colegas de trabalho, e mesmo no meu setor. Escolhi alguns para trabalhar comigo, outros veio. E eu agradeço todas as pessoas que passaram pela minha vida aqui, que trabalharam comigo, no meu setor especificamente. Tenho uma equipe maravilhosa. Sempre tive. Sempre pude escolher as pessoas que fossem trabalhar comigo. Inclusive, o nosso diretor executivo, que é o Rosnei. Eu escolhi ele para trabalhar comigo, acho que há uns 16 anos atrás. E eu tenho uma equipe muito boa que trabalha comigo hoje. No passado, tive também, porque a gente cresceu. Mas hoje tenho uma equipe muito boa. Agradeço a todos eles por trabalhar comigo, por me ajudar a fazer um setor eficiente. Graças a Deus, a gente tem trabalhado para isso. Mas a minha equipe, agradeço de coração. Meu nome é Vera Lúcia Luciete. Eu trabalho na parte de cereais, supervisora de cereais. E com muito orgulho, eu faço parte da Cooper Campos. Obrigado. 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 Obrigado.